Bom dia pessoal, a ideia dessa aula assíncrona de hoje é resolver com vocês alguns dos exercícios de uma lista que está disponível aí no SIGA. Então vou resolver os 10 primeiros exercícios e vou disponibilizar ainda mais 5 exercícios para vocês tentarem resolver sozinhos e colocam a resposta em uma tarefa. Então os 10 primeiros eu vou resolver, os outros 5 do 11 ao 15 vocês respondem e depois não colocavam a tarefa. O primeiro exercício, uma questão da FURG, diz que uma pedra é lançada verticalmente para cima com velocidade inicial de 30 metros por segundo. Indique a afirmativa incorreta e é para desprezar a resistência com o ar. Então falou uma pedra lançada verticalmente para cima, temos que lembrar que a aceleração sempre aponta para baixo, então na subida é um movimento retardado, na descida depois que ela subiu e atingiu a altura máxima ela volta a cair, só que a velocidade vem aumentando até chegar na altura que estava o lançamento original. Bom, primeira afirmação, diz que no ponto mais alto a velocidade é nula. Então a letra A, a velocidade da pedra vai subindo, vai diminuindo, a altura vai subindo e a velocidade vai diminuindo até que chega na altura máxima, a altura máxima ela está com a velocidade igual a zero. Então a letra A está correta. A letra B diz que no ponto mais alto a aceleração é nula. No ponto mais alto, só para lembrar, a velocidade é nula e não a aceleração. Então a aceleração ao longo de todo o movimento, ele é como uma aceleração que aponta para baixo se a gente desprezar o atrito com o ar. Então a aceleração é constante, igual a 10 metros por segundo, para baixo. Nas equações vai ficar menos G, na subida. Então ela sempre vai ter o mesmo valor de 10, nunca vai ser zero, tá bem? Então a alternativa incorreta é a letra B. A resposta da questão é a letra B, mas tem algumas outras afirmações aí que a gente tem que considerar para verificar se realmente está ok a análise do exercício. A primeira afirmação está na letra C, diz que a altura atingida pela pedra é de 45 metros. Como é que a gente vai descobrir a altura? Nós temos três equações, Y menos Y0 igual V0, T menos G, T quadrado por 2. Nós temos V igual V0 menos G, T, isso para a subida, tá, coração? Então tem o sinal de menos aqui na subida. E V ao quadrado igual VO ao quadrado menos 2G, Y menos Y0, onde o Y está associado com uma altura. Então, nessas três, como não mencionou o tempo, a gente vai usar Torricelli, para achar a altura máxima. Na altura máxima, V é igual a zero. Então, pegando o Torricelli, zero ao quadrado igual V0, que é 30, 30 ao quadrado, menos 2 vezes o G, que vale 10, vezes o Y menos o Y0. 30 ao quadrado é 900, já vou passar para o outro lado da igualdade, menos 900, igual menos 2 vezes 10, menos 20, vezes Y menos Y0, que é a altura. Então, se eu quero Y menos Y0, ou menos 20, passa para o outro lado dividindo. Y menos Y0 é igual a menos 900, dividido por menos 20. Dá para cortar o sinal, os dois têm o mesmo sinal. Dá para cortar o zero, 90 dividido por 2, 45 metros. A afirmação da letra C, que diz que a altura máxima atingida pela pedra é 45 metros, essa aqui está correta. A incorreta, por enquanto, é só a B. Na alternativa D, diz que a pedra retorna ao ponto de partida após 6 segundos. Então, vamos fazer a alternativa D também. Então, na alternativa D, está interessado em saber quanto tempo leva a pedra para subir e para descer. Como a gente já viu que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, vamos calcular o tempo de subida. Para calcular o tempo de subida, a mais fácil de encontrar é usando a segunda equação que nós temos aqui. Então, 0 igual a velocidade de V0, que é 30, menos G, 10T. V igual V0 menos GT. Dá para passar o 10 para o outro lado. 10T igual 30, ou seja, T é 30 por 10, que é 3 segundos na subida. Tem ainda, na descida, 3 segundos, que é ao mesmo tempo. Então, a pedra fica no ar, 6 segundos no ar. 6 segundos no ar. Então, essa alternativa D também está correta. A única incorreta é a B. Tem ainda a letra E, se a pedra retorna ao ponto de partida com velocidade de 30 metros por segundo. Então, a letra E. Ele precisa saber a velocidade depois de 6 segundos. Então, V igual VO, 30, menos G, que vale 10, T. Quando eu uso 6 segundos, que é o tempo de subida e descida, nós vamos ficar com V igual 30, menos 10, vezes 6. 30, menos 60, que dá menos 30 metros por segundo. A grande maioria dos autores não usa a formulação vertical, a formulação vetorial, desculpe, aonde carrega o sinal. Então, quando falou na afirmação que a velocidade E é 30 metros por segundo, eu deveria ter colocado que a velocidade E em módulo é de 30 metros por segundo. Então, a afirmativa E, tirando o sinal, também está correta. Portanto, a afirmativa incorreta é a letra B. Está bem? Dúvidas vocês podem perguntar na aula síncrona da semana que vem. Vamos resolver o número 2. Eu fico cuidando lá, que às vezes sai fora de foco, tá pessoal, a imagem. E aí eu tenho que esperar um pouquinho. Na número 2, também da FURC, uma pedra lançada verticalmente para cima com velocidade de 36 km por hora. 36 km por hora, não está no sistema internacional, dividimos por 3,6, isso dá 10 metros por segundo de velocidade inicial. Então, a velocidade para cima, 10 metros por segundo. Tem três afirmações. Três afirmações. Tem que desprezar a resistência do ar e adotar a aceleração igual a 10. Primeira afirmação diz que a altura máxima alcançada pela pedra em relação ao ponto de lançamento é de 5. Vamos calcular a altura máxima. Para calcular a altura máxima, eu tenho que saber qual o tempo que ele leva para subir. Então, na subida, velocidade final é 0. V igual a VO menos GT. 0, velocidade na subida. Velocidade inicial é 10. Então, vai ficar 10t igual a 10. Ou seja, t é igual a 1. 1 segundo. Então, vai levar 1 segundo para subir. Vamos ver qual é a altura máxima. Nesse 1 segundo, y menos y o é igual a VOT menos GT quadrado por 2. Então, y menos y o é igual a VOT, que é a altura. Vez 0 vale 10. Vezes o tempo na subida, que é 1 segundo. Menos 10. Vezes 1 ao quadrado sobre 2. Então, aqui 10. 10 dividido por 2 é 5. 10 menos 5 dá 5 metros a altura máxima atingida. Portanto, a afirmação 1 está correta. A 1 é verdadeira. A afirmação 2 diz que a pedra permanece do ar durante 2 segundos. A gente viu que ela leva 1 segundo para subir e vai levar mais 1 segundo para descer. Então, ela fica no ar 2 segundos. A afirmação 2 também é verdadeira. Falta olhar a afirmação 3. Que diz que a velocidade da pedra em relação ao lançador, 0,5 segundos após o lançamento, é de 5 metros por segundo. Então, vamos pegar a mesma equação que nós temos para a velocidade. Velocidade inicial é 10. Menos 10 vezes o tempo, que é 0,5. 10 vezes 0,5 é 5. 10 menos 5 vai dar 5 metros por segundo. Então, a velocidade depois de 0,5 segundos é 5 metros por segundo. Então, a afirmação 3 também é verdadeira. Então, a resposta correta é a letra I. A letra I que diz que a 1, a 2 e a 3 estão corretas. Vamos para o exercício de número 3. Exercício de número 3. Quando estava no alto de uma construção, Antônio jogou verticalmente para baixo. Agora está assim. Verticalmente para baixo. Uma pedra com velocidade inicial, 12 metros por segundo. De uma altura, Então, aqui, Y menos Y zero, igual 29,25 metros. 29,25 metros. Considere que no movimento vertical da pedra, seja desprezível a resistência do ar. E que a aceleração seja 10 metros por segundo ao quadrado. Quanto tempo leva a pedra para atingir o solo? Então, tem que chegar aqui embaixo. Então, pediu o tempo, nós só temos duas equações. V igual VO. Agora, a aceleração está para baixo. Então, aqui VO mais GT. E nós temos Y menos Y zero, igual VO T mais GT quadrado por 2. A de cima, a gente não tem a velocidade aqui embaixo. Então, nós não teríamos condição de resolver e achar o tempo. Então, tem que usar a sorvetão aqui para o movimento de queda. Então, nós vamos colocar Y menos Y zero vale 29,25. V zero vale, desculpe, 12. Mais 10T quadrado sobre 2. Vou passar o 10 para o lado de cá. 10 dividido por 2 é 5. Então, eu fico com menos 5T quadrado. Então, 12 passei para o lado esquerdo também, menos 12T. Mais 29,25 igual zero. Para resolver essa equação e achar o tempo, nós temos que usar a máscara. Solução para AT quadrado menos mais BT mais C igual zero. É menos B mais menos raiz quadrada do B ao quadrado menos 4AC dividido por 2A. Essa é a solução. Estou colocando os valores. T igual menos B. O B vale menos 12. 12 mais 12, menos menos, tá? Fica mais. Vou deixar o sinal de menos aqui, senão vocês vão se perder depois. Menos o B, que vale menos 12, mais menos raiz quadrada. Menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale menos 5. 4AC, o C vale 29,25. Dividido por 2 vezes o A. 2 vezes menos 5. Vou puxar aqui para cima. Vou deixar só essa equação. Menos com menos dá mais. Então, o T é igual 12, mais menos, raiz quadrada, 144, mais, porque o sinal de menos com o sinal de menos dá mais. Então, vai ficar 4 vezes 5, vezes 29,25. 585, dividido por 2 vezes menos 5, por menos 10. Então, o T é igual 12, mais menos, raiz quadrada. 729, dividido por menos 10. Apagar a equação. assim. Raiz do 729 é 27. Então, T é igual 12, mais, menos, raiz de 20, desculpe, já tirei a raiz da 27. 27, dividido por menos 10. com o sinal de mais, a gente fica com 12, mais 27, que é 39, dividido por menos 10, dá menos 3,9. Usando o sinal de menos, 12 menos 27, é menos 15. Menos 15, dividido por menos 10, dá 1,5. Como nós não podemos ter tempo negativo, a resposta correta é 1,5 segundos. 1,5 segundos. A letra A, quanto tempo leva a atingir o solo? Letra B, a velocidade é atingida pela pedra depois de ter caído 7,25 metros. Essa aqui é a letra A. A letra B, ao invés de usar a sorvetão, que é essa aqui, ao invés de usar V igual V O mais AT, onde tem o tempo T, nós vamos usar Torricelli, porque tem a altura. Então, V ao quadrado igual V O ao quadrado mais 2G vezes Y menos Y0. Lembrando que agora o sinal é mais, porque o movimento é acelerado, a velocidade está para baixo, a aceleração também está para baixo. Está bem? Então, vamos achar a velocidade. V ao quadrado igual 12 ao quadrado mais 2 vezes 10 vezes a altura que ela caiu, que diz que é 7,25 metros. Então, V ao quadrado é igual 144 mais 20 vezes 7,25 mais 145 V é igual raiz dessa soma aí, 144 mais 145 289 raiz de 289 e é 17 metros por segundo. 17 metros por segundo. Está bem? Isso responde a 3. Vamos para 4. A4 Um garoto na sacada do seu apartamento 20 metros de altura então Y menos Y zero igual 20 metros deixa cair um biscoito então deixa cair a velocidade inicial é zero está caindo sem ser lançado para cima ou para baixo quando tem então a ideia de medir o tempo de queda desse biscoito desprezando a resistência do ar e adotando G igual 10 determina o tempo que deveria ser encontrado pelo garoto para que o corpo chegue ao terra então perde o tempo para chegar ao solo perde o tempo nós temos a aceleração então como uma queda onde ele cai com a aceleração para baixo é movimento acelerado soltou a pedrinha aqui vai ganhar velocidade então vamos usar a equação com o mais y menos y zero igual V zero t mais gt quadrado por dois V zero vale zero então ficamos com 20 igual gt ao quadrado 10 t quadrado sobre dois 10 sobre dois é 5 então ficamos com 5t ao quadrado igual 20 t ao quadrado igual 20 por 5 que é 4 então t é raiz de 4 e é 2 segundos isso responde a questão de número 4 na questão de número 5 questão de número 5 abandonado um corpo do alto de uma montanha de altura H então y menos y zero vai ser H esse corpo levará 9 segundos para atingir o solo então temos o tempo de queda 9 segundos também ele está caindo então ao soltar um corpo ao abandonar o corpo nós temos a velocidade inicial que vale zero perde a altura da montanha então y menos y zero é igual V zero que vale zero dá para cortar esse termo aqui mais movimento acelerado velocidade está aumentando mais g t quadrado por 2 então aqui nós vamos botar h igual g vale 10 t ao quadrado sobre 2 h igual 5t ao quadrado como nós temos o tempo 9 segundos então h é igual 5 vezes 9 ao quadrado 9 vezes 9 81 vezes 5 405 metros isso responde a questão de número 5 a questão de número 6 questão de número 6 um corpo é abandonado então de novo velocidade inicial igual zero de uma altura de um ponto situado 80 metros acima da superfície da terra então nós temos y menos y zero igual 80 numa região em que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado despreze a resistência do ar quanto tempo o corpo gasta até atingir o solo então está pedindo o tempo e nós temos a aceleração apontando para baixo então está caindo em quebra livre o movimento está acelerado a velocidade está para baixo ou melhor a velocidade é zero mas a velocidade vai aumentando o movimento está acelerado então nas nossas equações a gente vai usar mais para a aceleração está pedindo o tempo então nós só temos duas equações y menos y zero v zero t mais gt quadrado por 2 e v igual v zero mais gt essa segunda não dá para usar porque ele não tem a velocidade então tem que usar necessariamente a primeira equação tá vamos colocar os valores v zero e v zero esse termo aqui é zero y menos y zero é 80 igual g vale 10 t ao quadrado sobre 2 vai ficar 5 t ao quadrado 10 dividido por 2 é 5 igual a 80 t ao quadrado igual a 80 dividido por 5 80 dividido por 5 que é 16 t igual raiz de 16 que é 8 não desculpe 4 4 vezes 4 16 4 segundos tá bem isso é a resposta da letra A quanto tempo leva para atingir o solo na letra B pede com que velocidade o corpo atinge o solo então levou 4 segundos para cair a velocidade a gente faz agora a segunda equação então na letra B a velocidade vai ser igual v zero também vale zero aqui tá pessoal vai ser GT então a velocidade 10 vezes levou 4 segundos para cair 10 vezes 4 então 40 metros por segundo e a letra C pede que altura qual a altura do corpo 2 segundos após ter sido abandonado então a equação que nós temos para a altura é y menos y zero igual v zero t v zero t é zero fica GT quadrado por 2 então a altura y menos y zero vai ser 10 dividido por 2 5t ao quadrado colocando o tempo está dizendo que a altura 2 segundos depois mais 5 vezes 2 ao quadrado 2 ao quadrado 4 vezes 5 dá 20 metros essa altura é a altura que ele saiu lá de cima e andou aqui 20 metros agora lembrem que ele estava a uma altura inicial de 80 metros tá então a altura que está nessa situação é 80 menos 20 tá então aqui altura igual 80 menos 20 que é 60 metros a altura de 60 metros ele caiu 20 metros tá de uma altura de 80 tá caiu só 20 então a altura dele ficou 60 metros tá bem exercício de número 7 exercício de número 7 abandona-se o corpo do alto de uma montanha de 180 metros expressando a resistência do ar qual o tempo gasto para atingir o solo qual a velocidade do corpo ao atingir o solo nós temos a altura y menos y zero que vale 180 metros o corpo é abandonado então a velocidade inicial vale zero e a aceleração tá pra baixo a queda tá pra baixo a velocidade vai aumentar a gente vai usar mais as nossas equações nós temos y menos y menos y menos y igual v zero y ou melhor v zero t v zero t mais gt quadrado por 2 não temos a velocidade então tem que usar o sorvetão que é essa equação aqui v zero vale zero y y zero vale 180 g vale 10 dividido por 2 5 t quadrado então t ao quadrado é 180 dividido por 5 que é 36 então o t raiz de 36 e é 6 6 segundos pra cair os 180 metros pede qual a velocidade então pra achar a velocidade v igual vo mais gt como é uma queda o vo vale zero então fica v igual 10 t a equação horária das velocidades tá colocando o tempo de 6 segundos vai ser 10 vezes 6 60 metros por segundo 60 metros por segundo no exercício de número 8 no exercício número 8 questão de vestibular universidade federal do mato grosso galineu na torre de pisa fez cair vários objetos pequenos com o objetivo de estudar as leis do movimento dos corpos em queda a respeito a respeito dessa experiência julgue uns itens desprezando o efeito do ar primeira afirmação diz que a aceleração do movimento era a mesma para todos os corpos então se eu desprezar o atrito com o ar todos os corpos vão cair com a mesma aceleração que é 10 metros por segundo ao quadrado então essa afirmação é verdadeira por que? porque a aceleração para todos eles vai ser G 10 metros por segundo ao quadrado afirmação 2 diz que se dois corpos eram soltos juntos o mais pesado chegava ao solo no mesmo instante que o mais leve isso é verdade esse experimento foi comprovado inclusive numa enorme numa câmera de vaca colocaram uma pena em uma bola de chumbo soltaram os dois e os dois caem ao mesmo tempo por que? porque não tem o atrito com o ar então a afirmação 2 também é verdadeira a afirmação 3 diz que se os dois corpos eram soltos juntos o mais pesado chegavam ao solo com velocidade maior que o mais leve assim como os dois chegam no mesmo tempo o tempo para os dois de queda é igual a velocidade para os dois também vai ser igual não importa se ele tem mais massa se ele é mais pesado ou se ele é mais leve então a afirmação 3 é falsa está errada então a resposta correta seria apenas o 1 e o 2 letra D questão de número 9 uma cachoeira tem uma altura de 320 metros expressando a resistência do ar adotando G igual 10 metros por segundo ao quadrado determina a velocidade da água na base da cachoeira então temos a altura y menos y zero que vale 320 metros a água está caindo em queda livre a velocidade inicial da água a gente vai dizer que é zero velocidade em y é zero porque a água está descendo com uma certa velocidade inclinada vamos supor que a velocidade inicial é zero está caindo em queda livre e está pedindo qual é a velocidade final naquelas equações que nós tínhamos duas envolvem o tempo e a outra é Torricelli então como está pedindo a velocidade está pedindo a velocidade o mais fácil é usar Torricelli então V ao quadrado igual V ao quadrado mais 2G mais 2G y menos y zero V zero vale zero é uma queda livre então V ao quadrado igual 2 vezes 10 vezes o y menos y zero vezes 320 essa multiplicação toda dá 320 vezes 10 vezes 2 6.400 então V fica a raiz de 6.400 que é 80 metros por segundo isso responde ao número 9 e a última que eu vou resolver para vocês hoje é a de número 10 número 10 que diz que o gato consegue sair ileso de muitas quedas supondo que a maior velocidade com a qual ele pode atingir o solo sem se machucar é de 8 metros por segundo então a velocidade final 8 metros por segundo desprezando a resistência do ar a altura máxima de queda para o gato nada sofra deve ser de quanto então vamos supor que o gato também caiu ele não se jogou para baixo com a velocidade inicial V0 diferente de 0 vamos supor que V0 vale 0 só soltou assim se largou até chegar ao chão 0 metros por segundo perde a altura então perde o Y menos o Y0 de que altura ele pode cair sem se machucar se para não se machucar a velocidade final tem que ser 8 metros por segundo então como não mencionou o tempo vamos resolver usando Torricelli VO ao quadrado é VO ao quadrado mais 2G Y menos Y0 V vale 8 8 ao quadrado igual VO vale 0 0 ao quadrado mais 2 vezes 10 20 Y menos Y0 então isso aqui some da equação 8 ao quadrado 64 esse 20 está multiplicando aqui passa dividindo 64 dividido por 20 é igual Y menos Y0 então fazendo a divisão 64 por 20 isso dá 3,2 metros 3,2 metros então se o gato cair de 3 metros aproximadamente ele sai ileso se for maior que isso a velocidade final seria maior do que 8 e ele pode se machucar tá bem pessoal então fica para vocês aí resolverem os exercícios do 11 ao 15 e aí vocês eu vou disponibilizar uma tarefa para duas semanas então para daqui duas semanas aí vocês anexam as respostas de vocês lá tá bem tenham um bom dia obrigado pela atenção então